. 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 Ah, tá. Não tem muita coisa de skill não, Ifrit. Eu peguei de... Pegar foco persistente. Recuperação rápida só. Tá saindo minha voz no jogo também? Acho que não. Tá, beleza. E a minha? Não. Entendido. Ah, tem uma galera da resistência pra liberar, mas não tem nenhum. M1911 me achando ausente todo jogo. Tá pronto aí? Eu não tô. Não tem como dar pra... M1911. 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 Tem que ser stealth ou nada, hein? Eu sei, eu já joguei Sniper Elite. Tá bom. Eu tenho o 4. É aquela, eu já joguei Sniper Elite, mas faz tanto tempo que eu joguei o 4. Não, nem lembro. É a última, eu joguei o V2, então tá mais perto que eu. Eu só lembro de uma coisa, atiria no sapo. Eu coloquei um dento na batalha do Atlântico. Mas a um preço pesado. E agora, eu estou ficando atrás dos linhas inimigos. Minhas contatos, eu identifico o S.S. Oficer Abelard Moller. Como o butchero atrás das atrocidades locais. O butchero. O Moller acessou o Chateau de Berengar. E o tornou-o em seu forte forte nazista. Eu vou pagar ele uma visita. O doblador, tá bom. Tem linguagem nesse jogo. Você pode ser igual a eu? Vamos pegar esse diabo Moller. Ele não está aqui. O que? O Moller e seu entourage estão desaparecidos. O Charlie me diz que em Itália você é conhecido como o Shadow. Então... Nós precisamos um infiltrador. O Entel que você recebeu. Ele confirmou nossas suspicions. Moller está em cargo de um projeto especial. Top secret. Se tiver um lead em algum lugar, ele será aqui. Esse é o cavalo Moller. Quem você está controlando? Eles têm relaxado a segurança. O Moller. Mas ainda temрезadas em todas as caixas de norco. Nós escutamos a área e fiz algumas notas. Espero que eles tenham utilizado Apreciso. Obrigado pela intel Boa chance Ok, alemães e torres de bloqueios armados na estrada central Alemães está vigiando a trevesse do rio, alemães tem uma torre com vez para a fonte Dá para salvar isso aqui, salvar O cara está falando, pelo amor de Deus, calma a boca, vou fazer a missão Não Acho que acabou agora Vasculha a área, que que tem ali Ok Tem uma janela aberta na frente, três janelas abertas na frente, no meio Finóculo é B, tá? Ah Aí aquele negócio de armadilha, você segura aqui e escolhe na roda Algo que você quer É, o zoom aqui O zoom eu já entendi como funciona, estou usando no O inimigo lá na frente Ali Aparece para você também quando eu marco? Sim Cadê? Vamos pegar esse ponto superior aqui na frente Aonde? Não tem como pular Não Aí não Vamos ver o que esses nazis estão indo Também deram a subir aqui nessa pedra para pegar a linha de ti Tem que ver se tem mais de dois, não deve ter só esses dois não A casa Aí tem grama alta que dá para esconder, tipo essas aqui Tem gente naquele caminhão ali? Tem Desceu um Não Desceu dois, né? Eu tinha visto um segundo Desbotei tentar desbotear Desbotei 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 Alice Hum É eu gosto de jogar no PC Estou melhor eu mirar no mouse Pra mim E eu que estou com mania de apertar a esc Pra fechar o menu A tentar fechar o Mino Col Insert Com o esc Também faço isso Um dia Tem alguma fonte de barulho aqui Pra disfarçar o time Tinha o caminhão, mas a gente tava longe Acho que tem um... Não, aquele não explode não Acho que dá pra pegar esse primeiro cara aqui no stealth Puta que põe o caminhão Aonde o caminhão? Aí trolou Volta, volta, volta Na hora que eu tava passando o caminhão Aí trolou muito Volta Tomada 2 Cena 1 Aí é foda Então se for ficar vindo É bom o caminhão, depois de caminhão é bom A gente vai empalar logo os dois primeiros Ah, eles vão ver o corpo Vamos tentar... Descer na rua e tentar... Avançar e passar por debaixo Pegar eles por debaixo O caminhão vai passar aí, cuidado Pois eu tô aqui do outro lado já Avançar e passar por debaixo Será que tá bem? Será que tá bem? Acho que... Vem pegar um mato do outro lado Será que vem outro caminhão Do nada aí É verdade, dá pra colocar uma mina na estrada Eu coloco Eu coloco, eu tô em posição Coloca aí, vai vir outro caminhão Logo logo Qual é o botão da mina? Segura o Q, seleciona a mina e aperta F Segurando Cuidado com o cara que tá aí Acho que ele te viu Não Não É que eu cliquei e baixei a mouse Qual é o botão pra colocar a mina? Segura F Ok Parece que ele não te viu ainda Tá vindo uma moto Matan, sai daí Calma que eu tô numa posição meio delicada Eu que tu vindo Me vir Te viu? Chegou uma moto Hã-ha Iiii Tomada três É, não pode Não pode É, isso que joga Chegou uma moto no... M M Ok, vamos ver com o que esses nazis estão indo Essa terra poderia fazer um pouco de cobertura Antes do caminhão passar, passe correndo, passe correndo E caralho, vamos ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Tava marcando Passa na segunda ponte aqui Achei mais um Quase me viu que eu tava... Não dá pra passar direto por aqui, nem precisa matar eles na verdade Não é o objetivo O que que tava pitando aqui? O cara na grama alta ali Se for só um Tem um vindo aqui por baixo agora Na esquerda Ele virar até a escala pra pegar o cara na grama Acho que dá Subi hein A gente tá avançando porque eles tão vindo por trás Tem dois caras sentados ali que a gente dá pra varar com um tiro Um segundo Segundo que eu to identificando Que Quase me viram por trás Eu não sei de onde Fique Fique Vou pegar esse cara Stelv Eu vi A tal Calma aí Calma aí Calma aí Não vem ainda não Não vem ainda não Não tem lugar lá de trás Não esquece de trás não é objetivo não Não, debaixo, de onde você tá, tem um subindo ai, saindo visual Foi É que eu derrubo esse daqui? Tem dois caras lá atrás, vamos ver, calma Tem um subindo ai que eu não sei onde ele tá Quando você mata os caras de qualquer jeito, você pode plantar armadilha no corpo Aí quando os caras chegarem, explode Eu não vejo jogos assim, vem logo na mente um dos Bastardes e Glórias Seria legal Se você der um Sniper vai fazer muito barulho Deixa eu salvar aqui no momento que a gente tá aqui agora Cadê um silenciador nessas Sniper? Você libera depois, eu já liberei da pistola aqui só Eu sei, a minha também Opa, achei mais um Tem um cara ali no... Tem que tá patrulhando Peraí, acho que consigo pegar esse aqui também Ai, foco, 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 foco Entra na grama Tem um lugar perigoso aqui, velho Se esconde, Matheus Tenta subir ai e puxar esse cara ai da direita Cadê cara do direita É o icone do apito ali no Q Ai você aperta F Quem é apito aqui? Ai quando ele chegar perto você aperta ai Pra matar ele Ai, ai quando ele chegar perto você aperta ai Tá boa 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 Vou pegar esse daqui agora Quando eu vou avançar, caminho a flinchinho Calma ai, calma ai, calma ai Aparece a opção de carregar o jogo Quem escondeu o corpo Quem escondeu o corpo? Quase eles Estou fazendo progresso O objetivo não está lidado com você, mas Deixei uma armadilha no meu O que eu vi? O que eu vi? Nossa, se a mira da pistola fosse melhor Ai Na queira, na queira, na queira É bom a gente avançar que vai vir todo mundo por trás Sim, sim, pode avançar, pode avançar Deixei um com a armadilha lá atrás também Perto da caixa Vamos ver se o cara vai vir aqui Dá pra ir, dá pra ir, vamos 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 Nada à frente Vamos à casa Tem um cara aqui no banco, aqui ó Mata lá, mata lá Ai, caralho Cabeça, pô A cabeça Quero ver Quem é que eu planto armadilha Não tem ninguém perto, só estou vendo se tem uma lista Não tem ninguém perto, só estou vendo se tem uma lista Não tem ninguém perto, só estou vendo se tem uma lista Opa Nossa, a primeira missão do 4 é muito mais difícil. A gente não chegou na missão ainda. Inimigo caçando. Invasão? Não. Calma, tem um cara aqui. Cuidado, vai dar a volta. Nada por trás. Acho que dá para ir, não estou vendo nenhum carro. Eu vou pegar o que está mais... Volta, volta, volta. Tem um cara no gazebo ali. Gazebo chama? Guarita? Não, tem um negócio ali ó. Qual? Aqui ó, vou marcar. Ah, isso daí é uma guarita. Tem uma guarita. Tem dois na verdade. Conversando. Dá para tentar meter um sincronizado nos dois. Mas acho que eles não estão sozinhos. Tem um... Eu acho que se a gente pegar... Esse daqui que está na nossa esquerda... E vim pela casa e olhar aquele canto por cima, talvez a gente consiga flanquear eles. Ele está pensando em passar esse campamento aqui, mas pode ser por aí. Aparentemente ali só tem um até agora. Olha o personagem que não pula uma cerca. Não, ele pula pô. Chega perto de espaço. Tem um cobertor de espaço. Tem um cobertor de espaço. Apertorado de espaço, vai lá. Só dá um tiro, não precisa dar três. É nem isso, não. Garantir. Se tiver algum carro parado, dá para sabotar para ele fazer som. Ok. Está vendo o carro. Aqui não dá para entrar, mas dá para escalar essa vinha aqui embaixo. Bater a janela ali. Na verdade, dá para ir pela ponte. Dá para se pendurar ali, andar até ali e escalar, eu acho. Caminhão passando aqui na frente. Eu vi cheio de explosivo, vontade de atirar. Espera aí. Acho que está ali. Não, isso não é o teu mesmo. Tem alguém aqui. Tem quatro caras aqui. Cinco caras. É, tem mudado de rota? Depende. Acho que dá para jogar uma granada ali, talvez. Pegar uma posição melhor. É que você assoviar aqui. Tenta subir ali naquela parte da direita de madeira. Sem ver os caras te ver. Se você encostar aí na escada, você pega a corda. Agachado. Tem um. Tem um indo para onde você está. Eu acho que tem um cara sozinho aí onde você está indo. Não tem? Na sua frente? Tem um na minha frente olhando para você mais ou menos. Tem um na minha frente olhando para você mais ou menos. Tenta subir ali só para ele. Tem que ficar mais perto do possível. Uma ideia fantástica. Friedrich Kuhmler. Ele está na lista. Putz, tem muita gente, calma. Isso se vê hoje. Tem que ficar mais perto. Sai daí, Matheus. Sai daí, Matheus. Ai, se isso não fez barulho. Pessoal, sai ocorrendo. Me fique ao lado. We're atingindo. Pessoal, vamos stay. Agora vem, né? Sem logo para jogar muito o Avengers. Não tem como não. F***, eu saio Black Niche pra pensar... Black Niche nisso No game é fast F*** Cuidado, cuidado, cuidado Veja lá Vai ficar mais bonito Onde que salvou Deixa eu ver se tem um antes desse aqui 72 Talvez seja a gente ser detectado Tem como puxar a ds na pistolinha, eu acho Deixa eu fazer um tempo Tem, oh Denise Agora dá pra acertar um cheiro Será que tem outra janela? Moment mal Não Deixa eu Deixa eu ver se eu consigo subir É pra vir um cara aqui na janela Alô? Alô? Vamos ver se vem Beleza, vou jogar o cara pra trás O que eu posso tentar fazer é sumir Assumir a lá pra atrair o primeiro Você assumir e traz ele pra cá Ah, tem algo que os inimigos Eles só detectam no décimo Assovio Uma loucura Não é preciso, tem no alcance deles aqui É, só um segundo que eu vou ter que atender o telefone aqui Tá F***, você está no Special Ops O cara para para dentro do celular É brincadeira Ah, não é o seu caso Ah, você está no final Ah, você está no final Ah, eu não entendo esse jogo Ah, não entendo Ah, vai, Becker Isso mesmo Entendeu minha mãe Ah, ela vai ter que ir embora Ah, ela também vai ter Ah 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 Uh Foi todo um Momento Estavas UFF UFF Como é que o cara grita? Eu cortei a garganta dele mano O cara grita e cortei a garganta dele mano Soltaram até fogos pra minha bagaça aqui Voltei Tô aqui dentro, Matheus Tô sumindo Calma aí, calma aí, calma Eu matei um cara que tava aqui mais pra direita E os outros três eles se espalharam Que tava junto ali, peraí, tá vindo um cara aqui, eu acho Calma aí, calma aí, calma aí Subiu aí Dá pra tentar os outros dois que sobraram Que isso velho Que que foi isso? Não sei, alguma coisa me acertou do nada aqui Oxi, olha A personagem tá bêbado Que isso? Olha isso Eu não tô fazendo nada, eu tô parado Eu juro pra você Olha isso Deixa eu ver o que que você tá fazendo Eu não tô fazendo nada Não, minha mão tá fora do teclado Eu não tô fazendo nada Eu tô tipo em cover do lado do cadáver Só isso Pra mim você tá andando Tá tudo bem Tá tudo bem Acho que não Você matou o cara e deixou o corpo ali no meio? Deixa aí Você botou a armadilha? Não Eu não Eu não Eu não Eu não Não Entro aqui não Eles estão vendo o meu corpo lá dentro Ah, eu vou ficar imaginando isso daqui Pra tentar atrair o lado da frente dele Espera a explodição de trás que tem dois caras ali atrás Ficar muito perto dessa parede não Como eles não viram? É impossível Nós aqui na frente Time to cross name on kill list, yes? Nós aqui na frente Acho que agora ele está vendo o corpo Dá um tiro de sniper e levar os dois Vai lá Dá pra fazer hein Deixa eu pegar um Vi, calma, agora saiu Agora dá, agora dá Quer coisa eu estou aqui também Vai lá Vê se tem alguma coisa lá no corpo dele Verifica o corpo ali Vem lá no corpo Vem lá no corpo Não vai lá no corpo Não vai lá no corpo Vem lá no corpo Adjetivo, um doce Fatiou Passou A porta de trás ai, cuidado É, dá pra subir Onde a gente tá aqui É, a gente tem que subir Aqui pra baixo Será que não tem nada? A escada é uma merda Zang, é que não quer olhar essa escada pra baixo? Não, acho que o objetivo é pra cima Olha, vai... Sobe olhando o andar de baixo que eu to subindo Olhando um de cima Embaixo não tem nada A gente já alinhou já Acho que tem gente nessas salas aqui Aqui um Tem um aqui passando na porta Tá de costas, dá pra pegar Vou subir, olha o andar de cima E tá de costas do caralho Não tem que tentar nada Vem pra caralho onde eu to hein Eu sei, eu to no NERD em cima Pegando a mão sua Tem um cara que ficou boladinho, acho que ele conta com o corpo É É Ó Eu chamo a atenção de todo mundo aqui de baixo Achou o escritório do cara em cima? Não Nada aqui, é só um caminho pro prédio da frente Ihhh Agora é o multiplayer Tem que achar os ícones de telefone no minimapa ali e achar onde o cara ta Cuidado Cuidado se vier aqui, essa alina ai dá pra ver Cuidado se vier aqui, essa alina ai dá pra ver Que não é Encontro atividades roubadas Encontro atividades roubadas Deixa eu ver se falta alguma coisa nessa janela. Achei um na torreta, achei 3 alvos, 4, talvez tenha uns 5 na casa, lá na frente. Tem um cara que virou aqui na esquerda, acho que tem mais de um além daquele ali. É que eu tento me meter na S aqui? Calma ai, eu acho que tem outro. Tenta pegar a melee velho. Traz, traz. Pegou um pelas costas hoje, tenho que meter embala ali. Eu acho que ta vindo outra. Ah aqui ó, tem que achar uma carga explosiva. Deixei um explosivo atrás, caso venha alguém. Tem que achar uma carga explosiva pra pegar essa porta ai. Eu vou indo pra esse lado da equipe procurar. Interessante. Eu posso ter vantagem disso. Bem, isso é importante. Mas eu já sei sobre isso. Você fez o Purse no Tormenta? Que level que você conseguiu fazer aí, Frit? Mas que susto pegar essa tátua aqui. Meu Deus. Esse jogo faz você se assustar com cada coi. O jogo stealth é assim. É muito útil, Fin. Achei um cofre. Ah, a gente pegou o código, tenta abrir ele. Não, precisa de carga. Abri. Com o que você precisava de carga? Achei, no cantinho dele tinha um botão pra... Pra... Usar assim. Com certeza. Mais um jogador que vai ser expulso pela atividade. Não, não é possível. Se for esse cara que vai ser engraçado. Isso vai vir muito útil. Se for esse cara que vai ser expulso. 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 Deixa eu dar um save games aqui. E... É, cadê as carga explosiva desse lugar? Nossa, eu tô num campo. Alguém achou o corpo que eu tinha deixado com a armadilha. Eu ia lá atrás. Hum. Ah. 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 Eu consegui entrar por outro lugar sem explodir a porta. Eu consegui entrar por baixo. Eu consegui entrar por baixo. Deixa eu deixar uma armadilha. O mecanismo de abertura tem que estar em algum lugar. Não aqui. Nada. Ainda não é nada. Não aqui. É nada. Os amigos do Japão, apenas quantas conexões no AXIS tem o Moeller Ok, a operação Kraken, vamos ver Kreeks, Marines, Ausland, SD... Sim, foi em cerca... Aí é foda Pô, entrei tão bloqueado aqui velho Acho que achei o player, tá passando por mim Tá em mim Fica o que eu vim para É hora de ligar com a resistência e sair daqui É isso onde você tava Tá em baixo de você É hora de encontrar esse projeto segredo Ok, é que eu nem ensinho É hora de ligar o carro Então, vamos ver Kreeks, Marines, Ausland, SD... Encontrar em Beaumont-Saint-Denis? Parece grande. Algo assim poderia explicar o descanso sobre a resistência. A hora de ligar com a resistência e sair daqui. Olha, tem uma janela aqui que dá pra você vir aqui onde eu to. Acho que tá funcionando aqui. Deixando uma surpresinha no corpo. Ei zumboruit, só tiro de qualidade duvidosa? Com surpresa. Ai, acho que você tá vindo certo aqui. Tô indo pra união 5, tem uma escada aqui só. Se eu não me perdi, não me perdi. Já tô do lado de fora. Tá. Eu tô... de volta da... Procurando um lugar pra subir. Acharam o corpo... Oh, pode. Boa. Cuidado que aí fora tem dois ou três nessa reta. Tem um bicho de secundário lá dentro. Quer ir fazer ou... Achar três negócios lá. Ah, vamo lá. Beleza. Beleza. Granada Na frente Se eu fosse uma antiguidade, onde eu estaria? No, no sumi solo A gente foi pra lá Dá pra subir e pegar esse cara aí Sim, tinha pensado nisso Moment mal Na janela Tem um Vai lá Vou deixar um presente nisso Armaria Os nazis não vão me arrumar munições Essa bancaria aqui você customiza As armas para mudar Scopes e tudo Onde eu estou aqui Munições Gatilho de uso curto Prisão de dispersão Silenciador Agora eu tenho Apoio de couro Apoio de couro Fita de punho Melhor a pesão de dispersão Reduz a estabilidade de mira Não 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 Agora minha sniper só escutada 80 metros A minha Acho que mexeram na alarma ali O que que é um Panzerfaust? Panzerfaust Panzerfaust Panzer é tanque alemão Então esse aqui é anti-tanque Aqui ó Gostei Tem metralhador com silenciador Tem metralhador com silenciador também Duas Brinca Brinquedinho vem comigo E sniper com silenciador A minha tem já, é para pegar A minha também Mais vontade de pegar esse Panzerfaust Peguei Ta vindo caminhão lá fora Peguei Ah não pode levar nas costas Então deixa pra lá Fica no lugar da metralhadora E não pode levar nas... Como joga uma arma fora? Boa pergunta Eu quero trocar minha metralhadora Pela met... Caraca Hoje vai cair uma tempestade São Paulo Gultry que apareceu Aí vai ser Tá previsto dilúvio Meu Deus Quinta É Só pode ser fake news Da Globo É que chegou até a frente fria em São Paulo Eu só quero sair de baixo Ah o sumido brotou É pô Pô eu entendi Entendi que tá o maior ventaval Não Não vai... Não vamos procurar a última intimidade? Ah... Eu não sei Ah a gente já limpou o prédio inteiro? Acho que ele tá dentro do lugar lá de novo Acho que ele tá dentro do lugar lá de novo A gente já limpou o prédio inteiro e eu tô de metralhadora silenciado então Não A gente tem a gente atrás O que que me viu? Aonde e como? Ah tá Caraca que bala Que bala Que bala Entra, 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 entra Entra, 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 entra Digestão Digestão Sniper unit é bom por causa disso E aí planta Nossa tem muita gente aqui A gente ficou num lugar muito merda aqui velho Abre caminho pra frente Tá feio demais ali Deloy Jack Caraca Sniper unit 4 tem uma DLC que você pode matar no bigode alemão Ah mas eu acho que tem em todos velho Até no 2 Sempre tem Ah isso ai já é lei do jogo Fazer uma DLC dessa Fazer uma DLC dessa E aí a gente dá um One Serkin pra dar um Tiro no saco Na monobola Ah então você pode entrar de novo mas só você entrar por ai Aqui é muito ruim a gente entrar Aqui onde a gente tava Já sai na janela Pera tem gente aqui, muita gente aqui Vamos ver Deixa eu trocar essa mira da minha sniper Tá horrível Tá com qual Variável Tem x Tem uma que é muito Muito Ai eu tô com uma variável 8 2 Me derrubaram aqui na entrada Eeeh Cuidado, um na esquerda Tem muita hit na porta, louco Não dá pra dar tiro de metralhador ele não, tem que esperar É silenciador, mas não é mudo Deixa eu... Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar minha vida, que eu esqueço Não, ele está atacando, não Merda Merda Nossa, agora eu estou com uma mira de sniper de sniper, 10 a 14x Não me explica Tá alguém em pé esse Gol Ninguém em pé, é o Gol Tem que parar aqui Tem que parar aqui Tem que parar aqui Tem que parar aqui Eu acho que dá pra voltar, chá eu sei A gente sabe pra não estar usando câmera não, que triste É, vamos morrer, tá muito feio, essa parte aqui tá cheia de gente, tá louco Essa aí ainda não dá, temos que achar outra Eu confio nessa Não, eu vou escalar aqui por fora mesmo, me abraço Deixa, só deixa eu voltar minha mira pra variável de 8x Que é essa que o botão tem dito com 10x pra acertar nessas distâncias que a gente tá pegando, tá Acho que essa é sniper de verdade, não 3x8, essa que eu gosto Aonde você tá indo? Procura na minha sniper Refaz ela Pega outro, tava na mesa Pronto Agora sim Você veio por fora aqui né Sim, eu já tô, tô na entrada que a gente pegou pra entrar pela primeira vez Pode passar aí por baixo e vir reto A gente tem que procurar, pode entrar aí, eu tô indo para a janela da esquerda aqui E aí E aí E aí Ah Que ó Minimizou, bugou, tela voltou G-Ware1943 com silenciador Ah em qual andar? Eu tinha acabado de voltar para aquele que a gente estava, chamar a porta e levar para lá Ah eu vou subindo Não vai olhar o terceiro colho esse segundo? Pode ir olhando ai Que está ai mano? Que está ai mano? Oh f**k Oh f**k Oh f**k Tudo tranquilo ai? Talvez, não sei Escuta ai a peixeira Acho que achei um cofre Não sei o que que eu derrumei Você derrubou um lustre aqui velho Um lustre Ah Olhei para o chão e descobri que era o lustre Cuidado que tem inimigo amarelo ai em baixo E as eras sombras da guerra? Claro que sim Gobi Pior que você pode falar que você conhece uma pessoa que platinou aquele jogo Mais de uma Quem foi outro mazou que está além de mim? A gente comentou isso ai Pior que ver você jogando me dê o ânimo para fazer o pós guerra e catar tudo que faltava no meu jogo Olha lá Olha lá o João, o outro Achei um Hum Baixei ele Hum Aparece a distância que eu estou do cara que eu não viro? Não sei Acho que não Acho que é muito no olhômetro aprender a compensar no olho Ei Hino Vivo Me Vamos Ganhando e descendo pessoas Onde é que você tinha uma granada amigo? Vou colocar essa granada em você Será que um caminhão cheio de coisas vermelhas explode? Eu não consigo saber a distância que eu estou de alguém É isso que eu queria saber Se você está de binóculo você consegue Quando você explota aparece a distância? Quando você segura em cima dele, quando ele está explotado aparece 45 metros Atento Onde está? Que isso? Não, fui eu Deixa eu jogar o gente pra caralho do nada aqui Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem Estou sem ângulo para dar tiro aí Estou bem, estou bem, estou bem, eu acho Puta que parou a porta ilusória, não, não Sem ângulo Sem ângulo Ah, vou matar Nossa, eu erro um tiro Estou bem, Zaz Pouca Lógico que eu estou metendo bala nos que estavam te atirando pelas costas É, não precisa vir não, eu estou bem Não, você não entendeu, estou do outro lado do prédio É, estou vendo Chegou um por trás enquanto estava mirando No outro lado do pátio É, estou passando meio de 15 pessoas Estou bem Ah, não precisa atirar não, velho Eu já estou bem e não preciso É que eu escutei, eu vi, estou bem, estou bem, eu vi o cara sentando o dedo Mas eu estava bem, velho Eu não tinha visto que tinha um, não tinha um atrás de mim Aí eu falei, estou numa área tranquila, na distância que eles não vão escutar meu tiro Esse cara está a quantos metros? 50, 50 Eu acho que ninguém escuta meu tiro Não daqui Apagado É, um, um, outro outro em moço É bom Interessante Eu posso aguentar isso 50 metros Ah, insatisfação, Aspira Impossível terem escutado isso aqui Safe Só tem uns caras meio boladinhos ali só Nem vai Salve, movimento, muito infeliz Enfim Enfim Ó Um 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 Tá tranquilo aí? Tá fazendo um momento de pomb Respira fundo aí O que passa? Eu vou colocar uma menina na escada Tudo tranquilo aí? Eu ia colocar uma menina na escada, ia aparecer um cara e eu matei ele Tá bem, tudo bem 12 minutos de tração para os benefícios Só um segundo que eu nem de cara punta e peneirei ele na pistola Tô pegando o higher ground Acho que os que me viram aqui já foram Então tem gente correndo aí Nesse lado Só tem uma escada para ele subir aqui Tô fazendo pilha de nazis E eu enquanto estou passeando pelo mapa procurando a estátua Eu também tava Só Tem? Aparece aí amigo Tem? Peguei um que tava te vendo Já tem mod sim Já fiz uma acompanha com mod Tô fazendo magicis leve agora com o mendiglis O outro que some tanto tempo nem sabe que tem mod Já passamos no primeiro pidente Falta mais dois com impérios imortais E o cara nem sabe que saiu mod Ah que isso cara, você multiplica Achei que eram alemães não planárias Mas não são a mesma coisa? Sei lá Tô naquele cheato central que a gente fez na primeira passada Eu tô aqui tentando sair da escada Tô foda difícil Pera, eu tinha uma ideia Tinha uma ideia Não, não Deu bom, deu bom Se a gente vem com um lado, espera aí que eu tô chegando pro crack É, com um lado eu tô, mas tá tudo certo aqui Eu tenho uma metralhadora e eles tem uma escada Quem ganha? Depende quantas munições já é Bastante Tô chegando por trás e sumindo aí Na sério Isso aqui tá Cena de filme aqui Porra Matheus, eu tô aqui cinquenta minutos e você vem e morre Caralho, aí é complicado né É que eu já tava ralfado de uma queda Aí eu peguei um cara de idoso e cortei a distância Aí é foda, aí é só você me morrer Eu tava mó bem aqui Ah Matheus, tá brincando comigo Cadê isso? Vindo no atirei É, eu matei mais de dez caras aqui Então É que eu subi, eu subi Eu tava entrando aí e morotou um cara de doze E deu um tiro Ah Aí brincou comigo Pra que que você veio aqui mano? Tava de boa velho De novo cara, eu tô bem Me deixa Só tem uma entrada Ok, onde eu tô? Vou meter o ramo aqui, vou embora Tchau Mentira, vou não Pegadinha Eu não tenho como sair de onde eu tô fácil História da minha vida Ui Cirurgia lateral, shot Eu tô aqui Eu tô aqui Meu plano não era correr pra ir Só que eu fiquei cercado onde eu tava A única rota que tava limpa era pra essa direção Nossa, aí olha que o meu jogo tá dando uma suralpada de FPS Alguém mais? Sim Fim mais dois indo pra ele Mas ele tem visão de mim Esse é o primeiro jogo sem terceira pessoa O cara tá atirando em mim e não tem visão dele Mas ele tem visão de mim Gente, eu vou jogar uma garrafa Vai lá ver o que é jogar uma garrafa Vai lá longe assim Vai lá longe Puta que pariu, o trajetório mentiu pra mim Vai lá ver o que é, a garrafa Deixa eu ver se dá pra fechar essa porta não Tá tudo tranquilo aí Tá, tá amarelinha aqui Os caras me caçando só Eu tô... Chegando aí por fora Limpando o caminho Nossa, agora tá vindo muita gente Ótima Faz fila, carai Ótima É Ótima É Ótima É Ótima Não é possível, a gente matou uns 500 caras desses já Mas não para Nossa, não sei nem onde eu fui parar Isso vai vir muito útil Caralho amigo, que merda Caralho, veio o cara para trás Pronto, resolvido Lembra dos assassinos que você tinha problema para entrar em uma janela O personagem ficava pulando de um lado com o outro Sim Eu fiquei 2 minutos em uma janela presa Dessa mesma forma Nesse lugar agora Caralho, falou que é muito bom aqui Caralho Eu já matei mais de 20 caras aqui Eu só queria achar o ultimo item para a gente ir embora Só isso Caralho Eita, down de down Pô, Matheus, agora eu consegui sair, velho É, estou me recuperando com alguém Downs, eu estou tomando tiro Foi um cara que eu dei de frente com ele Enquanto estava Catando item Estão vendo se eu consigo mais uns noites Legal que tem um, esse tiro que eu vou dar agora que vai ser bom Se der bom, vamos ver Tem dois caras em um caminhão que não conseguem passar na estrada ali Porque tem um caminhão que eu matei o cara na frente Só que não dá para acertar eles Nossa Eu acho que eu consigo chegar ai onde você está Eu acho que eu consigo chegar ai onde você está Eu acho que eu consigo chegar ai onde você está Eu acho que a gente já nem Nem pou... Oh Gente atrás, gente atrás Atrás Não vi onde atrás, eu só vi o marcador Não tem Vamos embora daqui pelo amor de Deus Chega Onde será que está essa última estatua Eu acho que a gente pegou já velho Não está mais marcando nada aqui Hum, não, o povo agente com o amarelo É É o cara que... É Vocês a narive para alguém agora Não, não vejo ninguém É a galera do caminhão não é que falei? Poxa, matei o motorista e os carros vão embora Sim, a gente está jogando mult, Felipe Cuidado O cara me enferma, mas eu não vejo ele Apertando o E aqui, jogo, partir Easy Só demorou 5 horas Ah, 30 minutos, são tranquilos Aham Isso não, empa faz bem Como? Ninguém sabe, a gente está metralhando tudo O que aconteceu? Nós temos um Saboteur, mas ele não fala Não Lá, não Preciso de ele Eu vou me fazê-la A boa parte da sua vida Eu vou me atrapá-la Não vou me atrapá-la Estou me atrapá-la O que eu quero dizer, eu não vou dizer nada Mãe, você vai me atrapá-la Você vai me atrapá-la Siga-la O que eu vou deixar de ir Vério? Que senda de tortura a mais? Acho que não é tortura, só mataram velho. É chato! Por quê? A operação Krake, que o avião foi deslocado, o Valensrate, e a raqueta de bombas. A... A... O que? Obre, o grupo que é filão? Aonde? Aonde? A operação Kraken. Ainda temos detalhes de um número de indivíduos nazis relacionados com a operação. Fogel! O Gipfel não deve ser destruído. Versençam-se os nossos chaves-chutzes em barriga. Esses chaves devem sair. Intel indica que o MOLAR está consciente do Fairburn. Sugere continuar procurando o risco alto, se não impossível. Antes de começar a missão, foi no Porto. e a gente não fez opcional. E o quê? Ok, então isso não seja tão furtivo Não da qualidade? Gente, é só espanha isso aí Acho que eles viram, pô Foi 2 de furtividade a missão, é isso mesmo? O que? Tem que compensar, foi 2 de furtividade? Eu nem vi Deixa eu pegar Esse foco Vamos pegar o foco firme para testar Minas de proximidade não letal 6 pontos Agora é para jogar sério, hein, Matheus, pelo amor Você não está jogando sério? Você jogou no modo ramba, não vale A gente foi em furtividade, furtividade Eu não tenho um silenciador para ver Mas que é legal, duro na queda, armas de dificuldade dos policiais usados e pericapacitados Já não peguei Já não peguei isso Munição especial não letal, não Ironsite Eu estou bem Quando eu pulei da Gol, fala Só um segundo que eu estou vendo, não sei se tem alguma customização melhor Ah não, metei munição não letal na sniper Você pode fazer, 100% não letal a parada Sniper pacifista Nossa, pior que ela dá 21 metros a mais de alcance de não barulho Estranho que eu coloco a munição, ela parece que vai diminuir o... Não entendi, não Dimei pistola nova É, ela diminuiu o barulho só E queda de projétil aumenta Que fogo feio, parece que o cara é uma camisinha no projétil Tão pronto Fogo horrível Pode puxar Não muda nada por olho de fogo, dá para tentar fazer não letal É, eu acho que bem, não é tão da sniper Vai tentar É, não, não letal não vai furar os caras, né É ruim para varar capacete É, então tá na perfurante, foda-se Ahn, acho que na sniper eu vou colocar... A sniper minha vai dar um letal, metalhadora pode... Ah, tá bom assim, velho Pior que eu não vi como que a gente foi na ultima missão, furtivo e furtivo Tô horrível É normal Isso é nossa certeza, toda partida Não, agora a gente vai fazer 100% dela Ok, capitão Que horas? São que horas? 21, 20 Tá na hora de começar a organizar a janta pro RPG Se voltei Nicolas tá no chat, confirma aí O meu chapéu, velho O meu chapéu, velho Seguridade A resistência local diz que ele é um churro É claro Que a Chris Marini era A Marinha Era Miss Mark Um É, tem que vir na terra Era Era o povo que ficava no mar Não É, os que mais sobreviveram por sinal Que as vezes afundava o barco e eles conseguiam escapar e eram resgatados E aí, clone Deixa eu ver esse... Esse bot aí que não tá funcionando Pera aí Ah Ah Zen, você pode vir equipado com a munição não letal Você pode o que? Você pode trocar a munição qual você quer usar na arma Ah Tipo, meu sniper tem a munição normal e a não letal Faz menos barulho Tá dando revolta das máquinas no chat? Não, o bot não quer funcionar Revolta das máquinas Oh Zen, bora jogar Starbound? Não Tá no Game Pass É porque tá no Game Pass que eu vou jogar É, o bot não quer ir não gente Sei lá porque Tem dia que ele simplesmente não tá afim velho Hum, nem em si Tem dia bom, cheia suízo em todos os dias Barulho Avião Qual é? Eba Nossa, mas que foda É Monte São Michel? Parece Monte São Michel É... O pior que eu lembro é que eles falaram o nome do lugar Era... Era Monte alguma coisa Uma linha Não é Monte São Michel Atirando o piloto mata ele, claro Eu vi um sniper lá na pedra Do outro lado Marca ele Eu só vi o scope Não vi Não deu tempo de marcar Eu vi um brilhozinho de sniper Mas não consigo marcar Se marcar N Eu acho que dá pra mandar N pra casa Assim? Uhum Acharam presunto lá Deixa lá Vai ficar bombardeando aqui, a gente tá com o silenciador Nosso prédio Nosso prédio tá descendo muuuito pra chegar lá Amigo, dá a cara aí velho Por que tá passando rápido meu tiro? Tô triste Nossa, eu dando aula de errar tiro Não, mas ele tá passando rápido velho, por que? É, eu sempre que eu tava na 10 É, eu sempre que eu tava na 10 É, eu sempre que eu tava na 10 Pra ver onde a bala vai cair Não, me diga que eu não tenho Valeu por ter uma mensagem Eu tava atirando sem fazer isso Caramba Vai dar bom desse aqui hein Ou não tá? Não 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 Tem um cara aí, do seu lado Você não tem visão da praia? Tem um cara aí do seu lado eu sei cara que bala meu deus de pistola que que tem raperaia tinha um cara que tinha me visto você ta com um sniper 14 vezes por que você ta ai em baixo esse doeu pena mais alguém na praia? acerta lá aonde? acabei de marcar atrás das almofadas ali nossa minha bala eu acho que não ta chegando lá ta segurando o espaço? sim fica um vermelhinho na bolinha quando vai acertar pronto coloquei a munição normal o que é esse projeto kraken? sei lá pior que eu lembro já ter ouvido falar de alguma coisa assim só que não lembro o que claramente os caras aqui usaram o kraken na na segunda guerra pra ganhar não vai matar o sniper ali ó aonde? aonde? marcado você não ta segurando espaço tava acertei daqui aqui aqui tem quase sem ver o cara dois vindo dois aqui do lado um 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 dois um um atalž um 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 o Deveria ter colocado um scope maior nessa missão Tirar andando é foda Que? É psiu, tem uma divindade protegendo ele Vou tentar sumir aí, pra pegar o ángulo melhor, que é onde eu to não Nossa inteligência do chat aqui falou que tem um outro sniper pra direita Passaram a inteligência aqui Vamos pegar aí Tô vendo um alarme ali, não dá pra eles botar o alarme Vou cruzar a... Vou cruzar a... Uh... Nossa... Achei Pera aí, rapidão Pode ir, na verdade, só vou fazer um negócio O mercenário quase que morreu de queda Um... Achei Banda É alguém vindo na estrada? Não Tá, eu vou Vou ver se Bota alguém daqui Não olha pra trás que vem mais Nada aqui pra frente que eu consegui ver lá de cima da estrada Onde é bom? Só munição de pistola Opa, cara, aqui na... não, pedra A pontinha de uma pedra parecia uma cabeça A guerra traumatiza a pessoa O personagem não pode molhar o pé Eu sei como ganhar desse personagem fácil Faz um lugar cercado por água que não tem como ele pisar Não pode molhar o pé que ele já não entra Ué, aqui entra, ali quer... O pé tem que encher Opa, opa, opa Eu não sei o nome não, mãe O que eu perdi? O que você fez aí? Matei uns cinco caras que se aproximaram Um veio, passou por você Você estava aqui Parado Eu já disse o Drax Se eu ficar parado eu fico invisível Aí o que que aconteceu? O cara veio, passou por mim E veio aqui onde eu estava pra me atirar Vem cá, deixa eu te dar uma aula aqui Vem cá, Matheus Vem cá Vem cá Suponhamos que isso seja uma caveira Mas o que significa? Perigo Ah tá, boa Então é pra lá que a gente tem que ir Ele tá comendo nada fudido pra lá Ah, você viu, mãe O outro lado também tá limpo Porque eu fui lá olhar pra ver se não iria mais ninguém flanquear E matei dois caras num colátero Ah, volta, volta, volta O Abbey aqui em Beaumont Saint-Denis tem as respostas Aonde? Tem um cara ali na frente Tem uma cortina de som aqui Tem que encontrar algumas leis Achou? Não Talvez eu seja meio sério Espero que eu já viu isso Que eles falham Fazer uma coisa Já viu ainda? Não E eu tenho que falar uma coisa Esses soldados estão muito americanos Por quê? A fencionomia deles É o outro que pediu você ir lá verificar se o campo tá minado Pode ir A nossa inteligência tá solicitando a informação A confirmação Da... Da... Da parada Resolvido A torreta ali no meio A torreta ali no meio O que é que quer ir? É a tal Tá com quantos xx da sniper? Peraí que eu já vi Tô armando explosivo Ate se alguém vier mexer nele ele já é... Toma ver que eu tô atraso aqui Vem Peraí O que é isso? Vamos pegar Por um momento ali Por um momento eu achei que o cara ia perder as pregas Vai esconder É isso que eu to fazendo Metendo vazar Me deixando eles atirando lá Parecia uma careca aqui É proibido calvos na guerra amigo Não precisa, esse cara é o Highlander Ele já tomou dois tiros Vai não, não vai não, não Volta, volta, volta A gente tem vantagem de sair dai Onde você ta indo Matheus? Ah bom Deixa eu ver se não tem como subir daqui Dá pra subir aqui atrás Vou pegar esse Highground daqui A gente tem que ir pra cá Deixa a Minaninha se alguém Avanço andar onde foi os últimos tiros Acabou Atrás Atrás Resolvindo Ih, o teu cara ia ligar o alarme Aonde? Tarde demais O teu alarme ta muito em cima Ficou feio, ficou feio, volta Aí não dá Alarme não dá Medo de alarme? Não Não, medo de fazer feio Hum Mas Eu nem preciso tirar já Vem aqui escalar direto Eu nem preciso Mania de zero, tinha todo o corpo Maraninha O alarme ta lá pra cima, tem que dar uma jeito de subir lá Será que dá pra subir aqui? É, assassins credo É, assassins credo Aí tem que andar né? Aí tem que andar né? Boa Aqui você conseguiria subir se eu for Eu to escalando aqui Eu vou sair em cima do alarme Boa E eu to procurando outra rota Eu to dando a maior volta no mapa Ok Não era pra vir os dois merda Passa logo o avião Passa logo o avião Passa logo o avião Passa logo o avião Caraca não Sai demora, sai capeta Sai demora, sai demora, sai daqui Sai E eu que não sei, eu sei que tem um cara perto de mim Quem está aí? Vamos lá, vamos lá O cara vem motivado, hein Fantasma A alarme está desabilitada Pelo menos um deles A gente vira aí, Matheus Nossa, e eu que dei dois tiros de um cara morto Porque ele só morre depois de fazer a animação de sair do veículo As reuniões estão passando em um antechamber nos altos níveis da abeia É hora de subir Mais Nossa, até furam o capacita E o bom dessa câmera é que ela me espontou mais um cara Sim, ele não está me vendo aqui, velho É impossível você não está me vendo aqui, velho Onde será que ele está? Eu não consigo imaginar um lugar possível que ele possa estar Onde é que ele está? Ah, na bunda na bunda Ah, na bunda na bunda Tem que subir, Matheus, para de brigar aí atrás Eu sei, eu estava limpando para conseguir subir Digamos que eu não tive muita escolha se não serem brigar. Eu tava subindo dentro de cara com um que abriu fogo, que atraiu o de trás, atraiu o outro mais de trás. Eu tinha que limpar os dois, o caminho todo. Subi nessa casa daqui, eu acho, pra entrar lá. Eu queria entender em japonês, pra entender o que que tá nesse escrito da NIN. Ué. Calma aí, não vai dar a cara aí não. Que isso? Olha o carro atrás. Não tive esconder, eu fui pro lado e a gente cara com um carro. Agora sai daí, que tem uma torre terminando a música. Pera aí. Aí, eu peguei, eu peguei. O que? O cara da torre saiu, pode sair, pode sair. Não, eu matei ele. Ah, tá. Não, eu não sei. Não consigo encontrar nada. Não sei se era o meu ou o seu. Não sei se era o meu ou o meu. Eu acho que é Problemas ai Um cara aqui Hum Pesa cerebral Homotomia shot Susto Dois a um Susto com Camirando momo E a arma do cara flickando Enquanto na animação Eu acho que a gente matou o cara da missão Felipe, tem certeza Será que a gente matou o cara da missão Você matou o cara do carro? Não sei Vou subindo aqui e te esperando Não é com você Eita, esse é do Mortal Kombat Vai mandar a currícula para ser a irmã da Kitane Vamos lá, passa o avião Tô com um na mira Dois Barulho, vamos lá Mano, cadê os aviões quando a gente precisa deles passando? Vamos lá Ah, não teve câmera, é zoado Vou jogar uma granada mal bonita E aí Reverso, boa noite E aí Vamos lá Nossa que tiro Em tempo perfeito É isso que eu acabei de dar Vou voltar! Retreat! Oh, deveria ter como matar varando. Mas tem. Não é onde eu... Depende do que você quer varar. Um pedacinho de pedra. Achei outro alarme aqui. É bom sabotar ele logo que eu to no... Não, mas não tem ninguém aqui tentando ativar ele. Mas quem que me... Ixi, acho que o cara que tá aqui errou você. Não sei o que você tá fazendo aí, mas tá todo mundo aí velho. Agora não. Chegar aí vai ser meio difícil. É, nem tem como chegar. Tem seis me cercando. Como é que você se meteu nessa escada velho? Não tinha um. Matei ele na sniper no barulho. Aí eu fui subir a escada, brotou um no canto que eu não tinha olhado e me viu. E... Já pode recarregar. Você pode recarregar só ali? Deixa eu ver um zap que tá me raptando que eu não tô escondendo. E meu pai que eu acho que descobriu o Tik Tok. E agora eu tô no... Ele pega e tá mandando vídeo de Tik Tok no meu WhatsApp. Eu nem sei onde eu tô agora. Eu nem lembro onde tava nesse momento. Tá quase do meu lado. Mas eu até já já não aconteça o que eu tô indo por aí. Ah, não. Ah, eu fui... Ah, eu tava subindo aqui. Hum... Ah, eu fui... Uh... Ah... Ah, eu fui... Isso vai vir muito útil É feita de aço Lançando granada, puta merda Tá difícil sair? Não Não Tô esperando passar Viu, chata Viu, chata Tem ângulo total pra te ajudar aí embaixo Viu, chata Tô aqui matando um por barulho Quando passa avião E se eu tenho ângulo Tô aqui matando um por barulho Menos um no barulho Menos um no barulho Menos um no barulho A vitamina não era minha Era minha É É Incapacitado O cara foi literalmente explodido Fudeu Fudeu Tudo tranquilo Quer ajuda aí? O cara tava levando o corpo embora Tá caído? Eu não sei Eu achei que tá no estado entre a vida e a morte Eu não sei o que tá acontecendo com o corpo dele Eu tô com um pouco de medo de chegar perto Pra falar a verdade Mas eu não sei o que tá acontecendo Mas eu não vou ali não Você tá vendo esse cara aí? Qual? Esse aí que tá Tem dois corpos aí, não tem? Aham Tem que tá subindo e descendo pra você? Tá morto Não sei não, cara Só um segundo Não tá nada não Tá morto Ó, pra cima daqui tá limpo Subindo esse caminho daqui Por aqui É Tá todo mundo aqui então Vamos por aí Eu limpei boa parte dos barulhos Foi passando os aviões, fui metendo um bala em bala Enquanto você fazia barulho aí Então tem dois, três caras aqui, Matheus Você não tá vendo? Não, estavam aqui na hora que eu desci Vai não, vai não, vai não Tem outro dia Do ladão Não Não, vai todo na cara Não faça isso Morto, nem Nisto Vai dar pra pegar stealth Tá pra escalar aqui ó, não é pra aí não Entendi Se eu falo se fosse eu não, subi aí Vou subir Se der Se der Dá não dá, então foda-se Ok, isso aí O alvo tá ali hein, não sei se foi embora não O cara desperdiçou no loot O cara desperdiçou no loot Um lugar bonito Se ainda existir Eu acho que é o Monte São Michel Eu acho que é o Monte São Michel Resolvido Atira do teu cover, você atira no meio da rua Special Ops, Matheus, Special Ops, pelo amor deus Special Ops não usa só cover Mas tem que usar Eu uso Quando preciso eu uso Quando eu tô Alvo claro, ninguém perto Como é que a gente vai subir ali agora? Sem dar uma volta gigante Eu acho que Dando uma volta gigante Cara isso Dá pra escalar aqui Eu acho Eu tomei dano porque eu estou subindo no mesmo lugar que você O quê? No Weg de física E eu tomo um tibone na hora, se você quebrar uma das leis dele Não, fica ai Que isso cara Meu deus do céu Eu avisei, não fica ai Vou até tomar coisa Meu chapéu mano A gente só está em contato Fica bem rapidinho Caraca, saiu por 1 segundo, que isso Um cara brotou ai na sua frente Tá fez aqui hein, meio chapeonado Nossa, cadê esse sniper bom chefe CM automático desse E aí E aí Põe vários dois e não mostram os dois, é foda Nossa, o corredor é polonês, esse daqui dá ordem Alemão, alemão Ainda tem, olha o cara aqui E aí E aí E aí Eu sou mistério O telefone está aqui fora? O cara fugiu Over me Nada mais Olha o telefone Olha o telefone Caramba, ainda há uma longa caminho para a torre de bell. Deba continuar subindo Aqui Aqui Os caras estão fora do mapa? Os caras estão fora do mapa? Aqui Está muito longe Não, não dá Ele é o mar Não tem como ele vir de barco Não tem como ele vir de barco Não tem como ele vir de barco Reis voices Locked room Isso deve ser a reunião Eu preciso encontrar um caminho para a torre Você não pode colocar um deficiente E o mais importante Acredita de a tutoria Docentes que os resultados Descanso Heróis Procura A direita A direita Fabian Richter Soe quer você matou Um Es Richter isso Um último atleta para o crack Sim, tentamos Respondemos! Alvo aborto. Não tem nenhum jeito prático de descer aqui não? Hummm... Aí é foda não? Vai toda vez ser eliminado do jogo que ele está parado. Se ele está vindo aqui ele parece ter uma surpresa. Poxa, eu vou perder porque meu parceiro foi eliminado pela natividade. Aí é foda não é velho? Acho que ele está vindo aí. Voltei. Voltei. Mas eu vou perder porque como você saiu por inatividade é como se você tivesse morrido. Aí tu fala que você foi eliminado e eu vou perder. 3... Me deixe um minuto. Ué não tem como eu voltar? Sacanagem. Sacanagem é eu perder porque você caiu. O pior é que ele não caiu ainda. Estou vendo a partida. Só tirou o meu personagem do mapa. E aí? Não tem como você irá. Você tem que ir embora. Não tem como você irá. Perdi Perdi Não, agora esqueci de voltar Ok Tem um bom nisso Explosivo nas portas Eu perdi Ai mano, voltei com o kit médio O que está acontecendo aqui dentro do Santango? Que coisa é essa que está acontecendo? Não sei Eu acho que vai para tordoar ele, mas não está deixando Eu tenho todas as informações que eu preciso Mas este dossiê vai fazer uma prova sólida para o Kraken Ok, é hora de sair da ilha e começar a levar o Kraken Oxe, do nada a legenda ficou em inglês Não tem mais nada a encontrar O teatro tirou feras, foda-se Vou curar aqui Vou curar aqui Ok Vou curar aqui Vai atirar o laser para descer rápido, não? Aqui, ó Vai atirar o laser que sobe aqui Aqui, ó Vai atirar o laser que sobe aqui Aqui ó Nossa, eu vi seu personagem Quase atirei Passou no corpo Tem uma galera lá embaixo Dá pra tirar daqui Então vamos limpar Vou pegar outro álcool Aqui ele tá ruim Quem foi? Esse tipo Eu fiz o de ciência de computação Goto, que é o que eu fiz Esse lado não tem como descer Só se for pelo outro Tem cara vindo atrás aqui Então vamos avançar Pra não ficar cercado Você quer que não tenha uma tirolesa nessa casa? Não pra frente Não pra frente Vem aqui não, vem aqui não Vai explodir Atrás Entra aqui Fica aí não Ah, toca aí Alarma Vambora Vem pra cá Vem pra cá Tem um lugar aqui Sei lá Acho que dá isso aqui Mas vamos ver MG42 Arma do Rambos Isso aqui? Ah Monkey Flip Oxi Tem uma pessoa aí, mano? Na escada? Não, deu animação Meu personagem voltou caindo E o personagem ficou, tá na capa do Batman Relaxa agora, porque não importa o que você faça Se você vai estar desempregado por um bom tempo Como é que desce assim? Não, tem onde correr Boa 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 Vamos! Vamos! Não tem mais para encontrar aqui. Não tem mais para encontrar aqui. Matheus não gosta de escadas. Ao pé de cá vou virar o Coringa. Deslizada é épica. Deslizada é épica. Acho que ia deslizar. Então, acho que a gente tem um problema. Não tem nada. Ah, dá para atravessar aqui no meio. Só tem um problema se você pensar que você tem. O famoso coach. E você não vai ter um coach que vai tentar se eleger na presidência. Eu nem sei os candidatos. Tem um coach lá no meio. Quem? Esqueci o nome do cara, mas ele é coach. Eu não lembro o nome. Acho que é o Pablo Marçal. Pedro Marçal, sei lá. O famoso só está lá para cumprir cota. A partida tinha que mandar alguém. Não... Dá para dar uma volta aí para eles lá? O objetivo? Onde que eu estava não. Achei. Onde que eu estou? Onde que eu estou? Aí. Não dá para descer rápido na vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL